Bom, você joga futebol? O que você acha de mulher que joga futebol? Eu acho legal, porque eu jogo. Mas você sabe que eu tenho amor por chuteira. Essa é minha chuteira nova, olha que linda. Hoje eu vou contar pra vocês, neste vídeo, o que aconteceu com a minha chuteira mais amada quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Mas fica aí neste vídeo, depois da vinheta, você vai saber o caso trágico de como roubaram a minha chuteira. Oi! Bom, estou aqui com a minha chuteira verde-limão ou amarela-fluorescente pra te contar o que aconteceu com a minha chuteira mais amada que eu trouxe do Brasil. Bom, primeiramente, o meu nome é Michele. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreve. Já deixa seu like nesse vídeo porque você vai gostar, eu te garanto. Então já deixa seu like, se inscreve e não esquece de comentar esse vídeo dizendo o que você achou ou de onde você está assistindo antes de você sair. Combinado? Bom, no vídeo de hoje é o segundo vídeo que eu estou fazendo da série Perrengues de Michele. Tudo que acontece na minha vida, nada é no curso normal. Nada. Se tem uma linha reta, se poderia ser simples, na minha vida vai ser tipo de ponta cabeça. No final dá certo, mas sempre dá um looping no meio do caminho. É sempre muito louco. Enfim, quando eu saí do Brasil, eu não consegui trazer todas as minhas coisas. Então, algumas coisas eu deixei estrategicamente que eu não iria usar, tipo a minha chuteira, quando eu cheguei aqui eu não ia usar porque eu não ia ter ninguém. Então eu deixei algumas coisas guardadas, né, com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha irmã, pra que elas fossem aos poucos mandando pra mim conforme as pessoas viessem me visitar. E aí, logo quando eu cheguei, essa também é uma parte super engraçada, porque antes de eu comprar a minha passagem pra vir, uma amiga minha muito querida, quando soube que meu visto tinha sido aprovado, que eu ia vir morar aqui com certeza, ela falou, quando você vai chegar? Falei, ah, no meio de novembro, alguma coisa assim. Ah, então eu posso ir em dezembro, no ano novo? Eu falei, pode. Falei, talvez você não vai ter onde dormir e tal, mas você pode. E ela veio, ela veio e ela trouxe pra mim algumas coisas que cabiam na mala dela. Entre essas coisas, ela trouxe o topo do meu bolo de casamento, ela trouxe sapato, bolsa, coisas que não coubem na minha mala. Pra quem não sabe a história da minha viagem, qualquer dia eu vou contar aqui pra vocês, mas a gente teve um mês, né, do dia que a gente soube da nossa vinda pra cá, a gente teve um mês pra se desfazer de tudo e estar aqui. Dentro de um mês a gente tinha que estar aqui. Então, a gente não teve tempo de se programar, a gente só veio com as malas permitidas do avião, né, a gente nem em excesso pagou, a gente veio cada um com duas malas grandes e mais uma mala pequena. E, pera que meu cachorro vai derrubar o pedestal que tá segurando esse celular nesse momento. Vem cá, vem daqui, vem. Não quer? Desistiu. Enfim, ele quer brincar, judiação. A gente veio com duas malas grandes cada um e mala de mão. Então, a gente não conseguiu trazer muita coisa junto com as malas. A gente trouxe esse mala gigantesco chamado Hulk na casinha dele, com a mochilinha dele, com a roupinha dele, com a comida dele, com a água dele, com tudo dele. Água não, né, mas com todo o resto. Então, resumindo, não tivemos condições de trazer tudo. A Simone veio, Simone, minha amiga tão amada, obrigada pelo seu esforço, e trouxe algumas coisas pra mim, dentre elas a minha chuteira. Vou deixar aqui a foto da minha chuteira. Não tenho só da chuteira, mas tenho eu com a chuteira, tá? Então, nessa foto aqui, ó. Enfim, quando ela chegou, ela veio por Nova York, o combinado era o seguinte, eu moro aqui na Filadélfia. Difícil conseguir um voo que venha pra cá. As pessoas descem ali em Nova York, pegam um ônibus e vêm pra cá. Várias pessoas que vieram pra cá fizeram isso, não tiveram problema. Mas Simone fez esse mesmo trajeto. Colocou a malinha dela no ônibus, que é um ônibus super famoso aqui, que faz esse trajeto. Quando ela chegou aqui na Filadélfia, num frio, devia estar pelo menos uns, menos, alguma coisa, tava negativo. Quando ela desceu do ônibus, e eu encontrei com ela logo depois, quando cheguei lá, falei, Oi, cadê sua mala? Perderam minha mala. Tá, falei, mas você não tem nada? Não tinha nada, nenhuma mala de mão. Ela veio com uma mala e perderam a mala dela. Eu falei, o que você vai fazer? Não sei, perderam minha mala, não tenho nada, só tem a roupa do corpo. Só tinha a roupa do corpo. E aí, ok, começa a sábado. Aí eu falei, meu Deus, o que meu tinha na mala dela? E aí eu lembrei que tinha o que eu falei, topo do bolo, bolsa, sapato. Ela trouxe um monte de pano de prato pra mim. Ela trouxe rodo, abridor de lata, coisas que eu não achei aqui, igual o do Brasil. Tava como sentindo muita falta, ela trouxe pra mim. E minha chuteira pink, que eu tanto amava. Enfim, perdeu a mala. Passamos 15 dias, ela ficou 15 dias aqui. Durante esses 15 dias, a gente teve que comprar algumas roupas, eu emprestei algumas roupas. No meio desses 15 dias, ligaram pra ela, dizendo que tinham encontrado a mala. Olha, encontramos sua mala. E você pode vir buscar. Isso, se eu não me engano, foi no 14º dia que encontraram a mala. Porque no dia dela ir embora, foi o dia que a gente foi buscar a mala. E tem uma cidade aqui em New... Acho que é em New Jersey ou em Nova York, que chama Elizabeth. E é onde fica a empresa, a sede da empresa desse ônibus, né? Que chama Megabus. Fomos até lá em Elizabeth, uma hora e meia daqui, mais ou menos. Pra pegar a mala. Era um galpão cheio de ônibus, a gente chegou, pegou a mala. Quando a gente abriu a mala, aí fomos pro hotel. Acho que, na verdade, ela ia passar uma noite num hotel lá. E depois ela ia embora no dia seguinte. Então, quando ela abriu a mala lá na recepção do hotel. Pra começar a me dar as minhas coisas lá em Nova York. Porque eu já tava... Eu ia deixar ela lá, ia voltar pra Philadelphia. Pra ir embora pra minha casa. Quando a gente começou a abrir a mala. Tava tudo. Tudo. Coisa cara, coisa barata. Tudo lá. E ela foi tirando minhas coisas. Aí eu peguei o topo do bolo. Peguei o abridor de lata. Peguei os panos de prato. Ai, que alegria, meu Deus. Simone, cadê minha chuteira? E me, peraí. Tirou tudo. Tudo da mala. Os miseráveis roubaram somente a minha chuteira. Tinha roupa de marca. Coisa da Itália. Coisa não sei da onde. Cueca famosa. Calcinha de marca. Perfume não sei de quantos dólares. Eles roubaram a minha chuteira. Que eu tanto amava. Você acredita? E aí, desse dia em diante, eu já comecei a falar. Bom, tem alguma coisa errada aqui. Esse não é os Estados Unidos que as pessoas falam, não. Então, pra você que acha que os Estados Unidos é um paraíso de segurança. E o Brasil é um lixo. E não tem nada que preste que você está enganado, tá? Sinto muito te dizer. Jogar tinta preta no seu mundo azul. Estados Unidos é melhor em alguns pontos. Igual e pior em outros pontos. Tem assalto. Tem morte. Tem tiro. Tem roubo. Tem as outras coisas. Eles abriram a mala dela e roubaram a merda da minha chuteira. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo é que poderia ter sido uma história feliz. Poderia ter chego aqui em sã e salva a minha chuteira. Mas, alguém abriu minha mala. Pegou a mala dela. Abriu minha mala. Roubou a chuteira. Fechou a mala e devolveu a mala depois de 14 dias. Parte boa, né? Aprendemos que aqui também não é tão seguro. Todo mundo que vem pra cá agora, que desce em Nova York e vem de ônibus, eu aviso que tem esse risco da mala pra tomar cuidado. Se despachar a mala, quando vê o cara colocar no porão do ônibus, desce rápido pra ver e tirar, pra não correr o risco de acontecer o que aconteceu com ela. E a minha chuteira só deu sabe no pé, fedorento de quem que está. Mas, como uma questão de consolo, dois anos e meio depois, quase três anos, eu comprei uma chuteira nova. Abri o meu coração novamente para o futebol e comprei uma chuteira nova. Nunca usei, ó. Tô jogando futebol toda quarta-feira, junto com meu marido e com algumas amigas, com uma amiga e mais um time que a gente encontrou aqui na Filadélfia. Então, se você é da Filadélfia e gosta de futebol, pode procurar aí no Facebook e chamar Pick Up Soccer East Falls, que é o lugar onde a gente joga. E eu vou estrear minha chuteira quarta-feira e depois eu conto pra vocês. Mas essa é a história de hoje. Se você gostou de saber dessa história, deixa o seu like aqui no vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal. E se você quiser saber mais perrengues, mais histórias, deixa aqui nos comentários que eu tenho muitos perrengues que eu já passei aqui nesses três anos que eu tô morando aqui. Tá bom? E eu vou contar pra vocês. Um beijo. Se você ficou até o final, gratidão pela sua paciência, por ter passado esse momento comigo. E quando você quiser me dar um presente, já sabe que dá. Tchau, tchau.